Oh, Gauter, onde a gente tá? Eu queria saber. A Merle trouxe a gente pra cá de novo? Eles não conseguem se aquietar em nenhum lugar. Não, não mesmo. Onde a gente tá? Eu acordei aqui, sim. Você também? Eu também. Pessoal, me lembro da Merle falando, vamos fazer esse teste? Ah, é... Ah, eu nem lembro o que foi. Eu só lembro que eu acordei aqui. Gente, já começou? O que? Gente, o que é isso? O quê? O King é muito melhor que você. O King é muito melhor que você. O King é muito melhor que você, não é? Além de ser maior. Cala a boca, você cala a boca, Zelda. Chega mais, vamos mandando aqui a rima dos pais. Vamos juntos. Descendo e subindo. Subindo e descendo. Vamos juntos. Vamos, vem. Gente, eu acho que eu também deveria entrar para os 10 mandamentos, que não tá dando, não tá dando. Gente, eu esquipei. Por que tem que votar nele? O King é tão bonito. Por que vai ter que votar no King? Ele é tão bonitinho. Oi. O King saiu. Não, tá bonitinho, mas o King é mau. Quem é que tem o peito mais forte? Vamos ver quem é que tem o peito mais forte. Vamos. Eu acho que você, porque ela tem a teta torta. Tu tá me zoando. Isso aqui é natural. É que dá pra ver aqui, ó. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui é natural. É natural. Eu acho que tem 150ml aqui de um lado e 500 do outro. Ó, 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 ó. O meu mexe, o dela não, ó. Não mexe o dela. O dela não mexe, é verdade. Gente... É que é durinha, malha o dia inteiro. Aqui, ó. Ah, é a malha? Tu malha o peito? Eita! Ah, não. Meu Deus do céu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha, ela tava... Ela me deu uma peitada e me matou, tu viu? Nossa, eu morri por uma peitada. Eu acho que foi você que deu uma peitada e eu morri. Não, ela... Não faz sentido que você morreu. É, eu morri também. Era ela e o... O escanor. O escanor. É o escanor. Olha só! Ela me deu uma peitada também. Ou foi o escanor que deu uma rolada? Oi, Gengi. E a Tinha. Gengi, Gengi. Ele tá bonito. Piu, piu, piu. Tá bonito. Não, ele não é mais broxa, eu acho. Tadinho. Agora eu fico durinho. Agora tá durinho. Ele matou! Esse cara me matou, desgraçado! Tá vendo a amizade? Eu sabia que eu deveria ter encontrado seu amor a minha vida inteira. O meu? Ah, obrigada. Achei que ele tava falando dela. Tá vendo? Pode fazer isso? Não confio mais em você, Elisabeth. Você me traiu. Ah! Não, você que tá me traindo agora. Nossa, ela tá levando numa boa. Ela que tá me beijando. Ela que tá me beijando. Que isso? Eu quero também. Você viu? Tem dois broxa junto. Eu posso? Tem dois broxa junto, gente. É, amigo. Gente, o que é isso? Tá virando... Eu sou o Scannular, hein? Eu não sou, velho. Eu posso, velho. Por que as minhas dando risada ali? Não, não vai, João! É porque eu acho que uma tem a teta torta e a outra tem a teta certa. É mal. A minha é boa, ó, ó. Eu não sei. Eu não entendo dessas coisas, Volta. É você que entende. Ô, Diane. Oi. É... Eu acho melhor você ir atrás do King. Tá, eu vou falar com ele. Fez alguma coisa com ele? Eu vou dar uma olhada com ele. Gente, o que vocês estão falando aí? Oi, King. Dá um beijinho. É o quê? O que você tá fazendo aqui sozinha? Nada. Eu tô conversando com o King. Rapitão, posso te falar uma coisa? O que você tava conversando com ele? O que você cuidou com ele? Porque ele é brocha. Vamos! Eu também posso? É mix tape e gang gang e dinheiro. Você sabe como você vai vender mais ainda? E aí depois a gente fala quem fez as prazes e faz um feat e aí gera mais dinheiro. E é gang gang e dinheiro. Você vai vender mais ainda? Vem eu mandar um cara dar um tiro na sua testa? Que aí vai vender muito algo seu, tá ligado? Na hora, pô. Eu não gostei dessa ideia. Eu vou embora. Beleza. Você é louco? Familiar, esse cara é louco, Jane. Vem aqui. Só quero fazer isso contigo. O que você tá fazendo? Oi. Eu tô desconfiando dessa aqui, da teta torta. Por quê? Por quê? Eu desconfio da teta torta. E eu reclamo porque não tem nada de torta aqui. O boneco tá falando mal de mim. Eu acho que o boneco tá com ciúmes. Tá com ciúmes mesmo? Não tem nada? Não dá pra confiar nele, hein? Gente, eu vou votar no aguado. Eu vou votar no brocha. Por quê? Por que eu vou votar nele? Porque você quer que eu vote em você? Eu vi você passando. Eu vi o Gouter passando. Eu vi... Eu vou votar na teta torta. Eu vi alguém gritando. Você quer votar em alguém? Fava todo mundo junto e ela tava andando por ali. Eu não sei se é ela. Eu passei um cartão. Fiquei meia hora passando um cartão porque eu tenho paralisia, velho. Qual foi? Eu tô triste por ela. Eu tô triste. Eu acho que... Camarote? Ela tá triste por quê? Tá tomando as dores, então é ela. Não, eu tô triste por ela. Não. Eu não quero saber. Gente, por que ele quer tanto tirar eu, gente? Esse boda tá estranho, hein? Por que ele quer tirar tanto eu? Esse boda tá estranho, hein? Porque você é gostoso. Eu não sei. Tá vendo? Eu vou votar nele. Eu vou votar nele. Eu vou votar nele. AAAAAAAAAAAAAAAA Eu posso falar, cara. Vem chegando, cara. A nova visada de cabelo azul. Ele chega na parada. Ele é loirinho. E eu sou enquadrado. Porque eu tenho tatu na cara. E eu sou arrumado. Olha só o impostor aqui. Vamos bater nele. Oi, gente. E aí, aí, gente. Não, não, gente. Gente, não, não. Gente, gente. Que que vocês são... Gente! Tu me tirou. Tu me tirou. Tu me tirou. Olha só. Olha só. Eles me tiraram só porque eu tirei você. Sim. É isso mesmo. Quer saber por quê? Porque eu era impostora. Não fala comigo, não. Não fala comigo, não. Eu era impostora. Era mesmo? Eu era. Eu sabia. Ganhamos. Eu sabia. Eu sabia. Gente, foi muito fácil. Não queria falar nada, mas foi muito fácil. Ó. Sumi. Ninguém acredita em mim. King. King, é você? Não. Eu sei quem é. É os Eldris. E o... E o... E o Capitão. É os Eldris e o Capitão. Taido. Tá tudo bem? Gente. É. Não tem. Oi. Tem um quartinho ali bem legal ali pra levar vocês. 5M? 3. Ó. É. Todo mundo curte meu lib de gel, gente. Quer lib de gel? Link na descrição. Finalizando. 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 Ele tá fazendo propaganda pra lib de gel? O que que é isso? Ah, nada não. Nada? É. Esse daqui eu preciso conectar ali. Esse daqui eu conecto aqui. Esse daqui eu conecto aqui. Esse daqui eu conecto aqui. Tem uma vagabunda atrás de mim. Eu queria só se reconciliar. Vocês voltaram? Eu só queria se reconciliar com ele. Vocês voltaram? Vocês voltaram? Eu queria reconciliar, mas... Não. Não voltamos. Ele é trapper, ele é trapper. Ele é trapper. Agora ele não precisa de você. Claro que ele precisa de mim. Quem... É... Quem... Você precisa de mim, Diane. Meu querido. Tá doido pra me matar, né? Pode falar. Pode me falar que eu sei. Eu sei o que tu quer fazer comigo. Eu sei o que tu quer fazer comigo. Gente, o escanor tá subindo muito. Gente, como eles ganharam isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Gente. Ó. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Pelo que eu tô vendo aqui o pessoal ali. Ele me matou. Gente. Vejo vocês depois. Meu deus do céu. Gente, isso de novo. Tchau.